Definir estratégias que eu chamo de bola de neve. É, bola de neve. A bola de neve para que você possa fazer as suas viagens é o seguinte. Como é que você vai ter recorrência? O que é recorrência? É quando o mesmo passageiro volta a comprar com você nas próximas viagens. E para isso existem técnicas, existem táticas que você vai aumentando a chance dele voltar ali a comprar com você. E outra técnica e tática também muito importante é a indicação. Como esses passageiros vão indicar você para outras pessoas. Isso também não significa que se eu prestar um bom serviço ele já vai me indicar. As chances são que sim, ele pode te indicar. Mas só que quando você influencia ele, começa a plantar ali na cabeça dele uma possibilidade dele recomendar a sua agência, recomendar o seu trabalho, é muito mais fácil.